Homens armados matam 11 em base militar russa e novo golpe à campanha de Moscou na Ucrânia. Vamos então direto para a Europa. Luca Bassani, nosso correspondente ao vivo, tem as informações sobre este ataque. Luca, bom dia para você. É classificado como ato terrorista pelos russos? Bom dia, Kalina, Vitor, todos que nos acompanham este domingo. Realmente é um novo revés ao exército do presidente Putin nessa empreitada na Ucrânia. A base militar de Belgorod fica no território da Federação Russa, próxima da fronteira com a Ucrânia, e teve então a invasão de dois homens que chegaram fortemente armados e mataram 11 soldados, além de deixar outras 15 pessoas feridas. Eles, depois deste ataque, foram também mortos, mas a gente vê que o presidente Putin classificou esse ato como um ato de terrorismo, já que acontece dentro do território russo, na mesma linha daquilo que aconteceu no final de semana passado com a explosão de um segmento da ponte da Crimea, como é algo que acontece dentro do território russo, pelo menos naquilo que o presidente considera como Rússia, é classificado diretamente como terrorismo. A gente vê que talvez isso seja um problema relacionado à inteligência das forças russas que não conseguem antever tais atos. E a gente vê que também os homens são outros cidadãos de antigas repúblicas soviéticas. Portanto, há um esforço coletivo dos ucranianos em contactar essas forças de inteligência ou até mesmo mercenários que possam fazer esses atos dentro do território russo, que a entrada é muito mais fácil do que para um cidadão ucraniano. De qualquer maneira, quando a gente olha os ganhos territoriais feitos pela Rússia e pela Ucrânia nos últimos meses, a gente vê que a Ucrânia tem certa vantagem, principalmente por ter reconquistado cerca de 2.500 quilômetros quadrados de terras desde o final mais ou menos de setembro, enquanto que a Rússia tem agora avançado em direção à Donetsk, que tem tido também um ganho, é importante mencionar, mas nada na mesma velocidade como foi nas primeiras semanas de guerra. Então, o presidente Putin já está refazendo a sua estratégia, muitos generais, muitos comandantes foram trocados exatamente para ver se ele consegue reverter essa maré de azar ou de estratégias falhas para continuar com a sua empreitada de conquistar ou pelo menos assegurar territorialmente todos aqueles territórios que já foram anexados através dos referendos. A gente continua acompanhando, mas realmente é um momento de grande impasse entre os dois exércitos.